Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacacefifa, estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente, Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera! Eu sou o Cacace, e muito bem-vindo ao meu canal do vídeo de hoje! Hoje, rapaziada, o hype dos hype dos hype dos hype! Summer Hits vem aí! Cracks de verão, 14 horas! Hoje é 2 do 7, 2 de julho. Sexta-feira, dia de WL, dia de abrir os packs aqui, tentar a mitada. Bora pra cima! E eu não fiz aqueles 10, 8, X... Nossa, eu não fiz nenhum deles! Facilei, mas o que a gente fazia? Vambora! O hype tá na tela, senhores, vamos lá! Vamos ver se tem jogador de evento, vamos analisar todos os jogadores do evento. E já tem o Shaquiri, senhores! Shaquiri que tem 5 de drible, tem tela nova também, a gente já vê a tela. Meu Deus! Que isso! É um Cristiano Ronaldo 99! É um Messi 99! Que isso! Cabou o FIFA! Cabou! Fecha tudo aí, rapaziada! Fecha tudo, acabou o jogo! Puta que pariu! Eu só não entendi que ela mostrou os 3 da capa, e não é os 3 da capa! Os 3 caras centrais não são esses 3! Meu Deus! Como eu não fiz aqueles 10, 8, 3, 10... Meu Deus! Calma que a gente já chega nos caras, vamos ver quem saiu aqui. Cacaz, quem quer ver Shaquiri? Eu quero ver o papai 99, Cacaz. O cara é 99! Vamos lá! Shaquirão da massa, 3DMS. A princípio eu achei caro, hein? 82, 1,84 e 1,86. Bora conferir o Shaquirão. Vamos lá! Shaquiri, 5 de finta, 4 de pé ruim, média-média. MD, fácil de linkar e por estar no Liverpool. Equilíbrio 99, agilidade 94, freza, boa. Força. Eu acho que o body type dele, não sei se é único, se for único, é uma boa. Tem um bom pace, boa finalização assim pra um cara que joga na ponta. Melhor entrosamento pra ele, sem dúvida. Falcão, ele fica com 98 de pique, aceleração, deixa com 99 de força, enfim. Característica do jogador, firula e só. Tem ali um passe bom também. Armador IA, 99 de curva, bom jogador. Tá caro? Tá no preço ali. É provável que tenha jogador de objetivo também. Não tem mais nada aqui. Saiu o Gozens. Como jogador de objetivo de ME. Faça 4 gols no squad battle rival. Gol de cruzamento, depois 7 vitórias com jogadores alemães. E esse aqui, 10 partidas diferentes do minuto profissional com jogadores da Série A. Boa carta essa do Gozens, hein? Vamos ver, depois vamos analisar. Geralmente a cartinha do Gozens é boa. Bom, galera. Ronaldo, Messi, De Bruyne, Modric. Caraca, esse Modric sensacional. Deve ser um dos melhores segundo meio campista do game. Que a carta do Modric é sensacional, cara. E Charlson, nosso Isaac, Locatelli. Locatelli, Laporte, Philips, rapaziada. Era o Danfres mesmo. Spinazzola de lateral esquerdo. Só que ele é destro, né? Christensen e outros caras ali. Bora entrar no Futibim e analisar as cartas. Vamos lá. Cristiano Ronaldo, velho. 5 de skill 4 de pé ruim. É a melhor carta do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 99. Pô, não tem nem muito o que falar. Precisa melhorar um pouco de passe, um pouco de bala. Motor no homem aí. Fica tudo 99. Absurda a carta do Cristiano, velho. Não tem nem o que falar, rapaziada. Absurda. Messi, 99. Meu Deus. O que colocar no Messias? Falta um pouco de sprint aqui pra ele completar tudo. Já tem tudo 99 de agility drible. Tudo 99 de finalização. Pô, cara. É motor também. Deixa tudo 99 aí. Absurda a carta do Messias. Kevin De Bruyne, 98. Ganhou mais dois overais aí. Alta, alta. 5 de pé ruim. 4 de finta. O De Bruyne. É sempre sombra. Apesar que agora você não precisa colocar sombra, hein? Daria pra você colocar, por exemplo, o âncora nele. Deixar ele com bastante força e agressividade. Ou você opta pelo Shadow aí pra dar mais interceptação pra ele. O Luka Modric, que pra mim, tomara que ele esteja bem barato. Eu adoro as cartas do Modric. Que absurdo esse Modric. Sombra no Modric também, velho. Brabíssimo passe. Agilidade. Absurda. Agressão. Pô, que carta maravilhosa do Modric, hein? Fico feliz de ter saído uma carta dessa dele. O Richarlison. As cartinhas dele sempre são alta, alta, tal. Ele é meio duro. Tem um corpo Everage, que é o corpo do Benzema. É uma carta que é meio seca, né? Não tem tanta trade assim. É um jogador que tem 5 de pé ruim. Não tá muito meta nesse jogo, é um jogador de 5 de pé ruim. Mas eu acho que vai bater um milhão e pouco essa carta aí. Motor no homem. Aceleração, sprint. Se ajuda na agilidade no balance, que é o que ele precisa. Boa visão de passe. Enfim. Laporte. Meu amigo do céu. Fizeram um Laporte com 90 de pace, Cristo. E espanhol, dá pra você unir Sérgio Ramos, Laporte e Cancelo. Laporte brabíssimo. Não tem tanta agilidade, não tem tanto balance. É um belo jogador aí. Já tem bastante ponto de força e tal. Se a gente colocar aqui nele pra melhorar a agilidade e balance, vamos lá. Que é o mesmo caso do Ramos, que a galera fala, é, vamos pôr engine nele. Tá, se tu bota engine nele, falta aceleração pra correr atrás dos outros. Eu prefiro colocar Shadow, deixar com 99 de pace, 96 aceleração e aceitar que ele é meio duro aí. O Isaac, 5 de wikifute, 4 de skills. Só tem dois jogadores no jogo. Tem esse body type, que é Rai e Lian, que é ele e o Tarisca. A cartinha 9 e 2 dele foi muito usada. Também é um jogador que você pode colocar engine nele. Não perde muita coisa, fica com 99 de balance, tem força pra caramba. É um baita pivô, hein, mano. Que jogador esse Isaac. Tem trade de 3 dedos, jogadorzaço. Locatelli, meio campista. Joga no sua solo e virou um deus. 90 de pace, 95 de defesa, só que é média média. É um meio campista média média. Eu não curto muito. Tem 1,80m, é Lian, é magrinho. Ou seja, é um ritmista ali. 90 de agilidade, bom de passe, pra jogar de segundão. Com esses stats aqui pra jogar de segundão, eu iria de Hunter, pra se jogar de segunda era uma boa. Mas é uma carta que não vai estar tão cara assim. É uma carta que pode ser usada de lateral também, ó. 92 de cruzamento. Eu acho que a melhor posição pra ele é lateral. Tem um bom fôlego, tem boa agilidade pra jogar na lateral, saca? Então, o Phillips. Leads, 4 de skill, 3 de pé ruim. High pra defesa e média. Primeiro volante. Caramba, que agilidade, balance monstruoso. Visão de passe muito boa. Finaliza. O que falta aqui pra ele é só pace. E transformar aqui as defesas em interceptações. Shadow, na minha opinião, tá bem barato aí. Se ele já saiu agora no hype por 260, é um jogador que vai cair bastante e vai ser um baita primeiro volante. Ah, tem 3 de pé ruim. Pô, pensa que a sua obrigação aqui é só tomar a bola e sair tocando curto. Ele vai muito bem. O Danfis, de lateral, high high. Paita agilidade. 1,88m. Boa força. Que isso, o maluco é sinistro, hein? Nossa, velho. O que colocar nesse Danfis? O cara já tem 99 de pace praticamente. Então, a gente tem que achar alguma forma de colocar interceptação em outra coisa. Talvez um backbone? Acho que um backbone seria top nele, hein? Existe defesa e dribbling? Deixa eu ver aqui. Defesa e dribbling seria gladiador? Guardian. Seria guardia, né? Um Guardian também nele seria top. O Spinazzola, ele é destro e atua pelo lado esquerdo do campo, né? Média, média. Então, é complicado. Tem que tomar cuidado com isso. Ele é lateral esquerdo, mas na verdade ele vai jogar de direito. É um cara pra você colocar na esquerda e de repente isso você inverter na sua zaga. Torna-se um cara coringa pra você ter no clube ali e fazer uma mudança, colocar ele do lado direito. Falta só força e agressividade. Então, um âncora pra completar tudo aí. Seria perfeito também, tá? Um ancorazinho pra melhorar a força e a agressão. Nela carta também do Spinazzola. Christensen. Chelsea. Ataque low, defesa médio. Falta muito pace pra ele, né? Você é obrigado a colocar 10x10. E aí, pra colocar 10x10, a gente coloca a Shadow. Aceita que ele é meio pesadão. Não vai ser uma carta tão cara, mas bom zagueiro. Eu acho que vai servir super bem pra quem começou o jogo agora e precisa de um zagueiro, ó. Um zagueiro desse por 68k, velho. Tá muito bem pago. Claudio Bravo. Goleiro. 1,84m. Não tem nem o que falar. Goleiro, então. Leite, não tem nenhuma. Fícil link, hein, mano? Caraca, isso aqui é o Romero, ex-Corinthians. É isso mesmo? Ou é o irmão dele, que é o canhoto? Deixa eu ver. Destro. É o Romero. Tá aí, defesa, ataque, corpo average, com postura baixíssima. 3 de weak foot, 4 de drible. Isso aqui é pra galera que torce pro Corinthians aí, né? Se divertir, basicamente é isso. Bem difícil, blink. Só precisa melhorar a agilidade e visão de passe. Tem que ser em dine mesmo, cara. Que aí você melhora o passe, melhora o balance dele. A reação dele também é muito baixa. Deixa eu ver, Marksman. Marksman também é uma boa, viu? Mas aí vai faltar balance também. Pô, é um jogador que tem bastante defeito. Arquiteto, arquiteto, artista. Deixa eu ver o artista. É, o artista ia ser bem o artista. Eu iria de artista. O Osis, o último jogador aí. Canhoto, o Rai Rai. Não é um jogador ágil. Tem que jogar num sistema defensivo. Ele seria bom numa 5-3-2, jogando pela esquerda. Ele seria bom de lateral esquerdo. E aí é Shadow. É um jogador que tem altos defeitos aqui. A carta dele não veio tão boa, não. Se os atributos defensivos fossem melhores, aí você daria o luxo de pôr, por exemplo, um engine nele e jogar. Ah, comecei agora o FIFA. Preciso de um ponta. Dá pra colocar o engine e jogar nele? É aquele cara que você vai pegar a bola, tem um bom cruzamento, tem uma boa visão de passe, é forte, vai te ajudar um pouco aí. Dá pra jogar de terceiro elemento do meio campo? Também dá. Também de engine, com três homens de meio campo, ele sendo o Rai Rai, faz bem a função, viu? Passa muito bem, tem pace, força, tem atributos defensivos, e vai meter gol quando precisar. Eu acho que a melhor cena pra ele, comecei o FIFA agora. Vou jogar com três meio campistas, e ele faz o lado esquerdo pra mim, batendo cruzado quando chegar de canhota, beleza? Uma boa. Opa, peraí, meu, tem meus packs aqui, tem a prévia de pack, porque isso eu já ia desistir já. Aqui não sai, jogador 99, 98, não sai. Mas tá aqui, ó. Vamos pra prévia de pacote, pacote padrão. Quem sabe, né, meu, a gente tira alguém bom aqui. Vamos ver, né, meu. Desculpa aí que eu tô comendo, tô morrendo de fome, cara. Fiz um sanduíche do Chaves. Né? É, mais uma chance pra tirar o Messi e o 6-7, né? Prestem atenção nos pacotes promocionais na prévia. Eu acho que a cada uma hora, ou a cada duas horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, colem aqui e abrem. Beleza, os caras me avisou. Ah, tá. Fechou. Abriu os packs promocionais. Vai que, né? Pensou vendo o CR7? Negociável. A gente fica com 10 milhões? Não é possível, né? Você imagina, mano. Vitor! Que isso? Mudaram na hora. Mudaram na hora. Pra casa. Guardei PP, ouro, raro. Tirei o Philips. Porra. Esse deu bem, hein, cara? Olha uma parte! Meu Deus, cara! Coke. O que que você quer? Apertar o triângulo. Você quer apertar o triângulo? Aperta aqui o triângulo. Bora lá, rapaziada. Esse último pack aqui vai dar bom. Esse último pack vai dar bom. Ó. Pô, meu. Pelo menos veio bastante 83, 84, cara. Argentina, ATA. Igual, hein? Veio bastante 83, 84. Ou seja, a gente tá cheio aí pra tentar fazer algum jogador, cara. Pra fazer algum jogador. Último pack, rapaziada! Último pack! Olha só que belezura! Um beijão, curta, compartilha. E fui, rapaziada. Fala, galera! Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês!